Que bem, aqui é a Maltinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Battlefield 1. Nós estamos aqui no deserto com a Sara, uma das companheiras de Lawrence da Arábia, e vamos ter que fazer um reconhecimento, por assim dizer, do último forte otomano para conseguirmos enviar o último pombo, a última mensagem para chamarmos aquele comboio de morte. Obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série, estes últimos episódios têm sido graficamente e não só, simplesmente fantásticos, o jogo tem sido muito bonito. Bora, vamos arrancar e vamos até a última fortificação, da última vez tivemos a última fortificação, aliás, estivemos perto dela e estávamos a tentar olhar para lá, não tínhamos muita visão sobre essa fortificação, não conseguíamos, por assim dizer, não conseguíamos percebermos os nossos inimigos, e é aquela que está ali à frente, quando vocês vão ver, eu vou subir aqui acima. E vocês vão perceber que eu não consigo marcar muita coisa, aliás, não consigo marcar nada, olha, estou a ouvir do primeiro homem ali, ah, isso parece-me bem. Ok, está ali outro. Ok, eu não conseguia fazer isto, parece-me bem, no último episódio, já vimos aqui mais alguém. Eu não sei por que lado é que vou tentar abordar, digamos, esta fortificação, agora, fácil, não me parece que seja. À partida! Ui, shit, 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 shit. O grande problema também vai ser este carro aqui, com estes soldados todos. Tem 4 soldados este carro, vamos ter que o evitar, ou vamos ter que acabar com ele. Bora, vamos nos tentar aproximar e tentar uma abordagem ao último posto otomano para tentarmos perceber se conseguimos, digamos, entrar e lançar o último pombo e a última mensagem. Talvez deixar aqui o cavalo. Bora, e vamos avançar. Eu, se não me engano, acho que aquilo vai recuar, acho eu, será? Shit. Eu tenho que chamar tudo menos a atenção a isto. Mas vai avançar, não vai? Vai, ele vai avançar. Ele vai até ao outro posto, parece-me bem, ok. Vamos tentar entrar e tentar abordar aqui esta situação, não sei de que maneira, mas a gente já vai ver. Vamos ter que procurar aqui um espaço de entrada e tentar perceber onde é que eles estão. Talvez se eu for, elimino o comandante. Pois, o problema é que com uma destas fortificações tem um comandante e eu preciso de iluminar o comandante para lhe tirar a pasta com os códigos. E depois de lhe tirar a pasta com os códigos, sim, tenho a possibilidade de... Wow, shit. Vai, bem jogado, rico, bem jogado. Menos um, menos um. Foi bem, foi bem. Talvez aqui de cima eu consiga eliminar um outro. Se não me engano, esta sniper é silenciada. Se não me engano, claro. Podemos fazer o teste, também não é por aí. O problema é que ainda não vim comandante sequer. Olhe, vamos fazer o teste neste gajo aqui. Ai, não, não dá, não dá. Shit. Já demos bosta, né? Já fizeste bosta. Tinha que ser, né, rico? Tinha que ser. Já fizeste bosta, né? Não sabem quando para aqui, não sabem onde. Shit, shit, shit. Shit, já meteste o pé na poça, mas que nem gente crescida, rico. Que nem gente crescida. Onde é que está o comandante? Vai. Calma. Carrega. Carrega. Oh, shit. Vai. Tem vários homens aqui no lança-chefe. Oh, shit, shit. Quem é que está a esperar? Shit. Iamos morrendo, não é, minguinhos? Ficámos a soro. Ficámos a soro, rico. Explode, merda. O que é isso? Bem jogado. Menos um. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, ricozão. O que é que tu vais ter que fazer? Vais ter que te aproximar ali daquilo para tentar ver se consegues arranjar outra arma, né? Era boa ideia. Como, por exemplo, esta aqui. Não me parece uma azida. Não. Isto é para abrir e fechar a porta. Está bugada a arma, ok? Bora, vamos avançar. Vamos tentar ver se existem aqui armas. Deixa-me lá ver o que é que há aqui. Isto é o quê? Não faço puta ideia, mas já apanhámos. É melhor levares o C4. É melhor, rico. É melhor, é melhor. Isto é o quê? Comentos. Não me deixe de comentos. Shit. Shit. Vamos entalados, já sabes? Vamos entalados e bem entalados. Porque fomos seguidos por esta nova foca. Rebenta. Já está? Nice. Que tiro certeiro, vocês. Que tiro certeiro. Bem jogado. Bora. Vamos finalmente ao depósito das armas e tentar ver que arma é que temos aqui. Diz-me o que é que é. Não faço puta ideia, mas vamos levá-la. É melhor que a nossa. Bora. Bom, vamos ter que limpar o comandante. Vamos ter que limpar o comandante, que é o que sobra, se não me engano. Segurou o comandante, acho eu. Está lá dentro. Será? Passo ideia. Mas vamos entrar agora. Vamos entrar à bruta. Olha. Sério? O gajo estava de costas. Ok. Apreenda a pasta do comandante. Aqui está ela. E agora vamos ter que levar, digamos, a mensagem ao... Por assim dizer, ao... Vamos ter que levar a mensagem ao pombo. Ah, eu vou talvez subir aqui e vou acabar com este caminhão. Estou farto de ver este caminhão aqui. E vamos enviar uma mensagem falsa para tentarmos acabar com aquele comboio da morte. Viram? Como é que se bate ao gajo ou não? Ah. É estranho que eles... Eles viam de vir atrás do tiro e não veem. Mas ok, bora. Vamos embora. E vamos ter que os pomos que ficam ali à frente. Isto não partiu as patas, não é, Rick? Aquela bandazinha sonora que o jogo já vos habituou. E bora. Miguinhos, um excelente domingo para vocês. É o que eu vos desejo, não é? Daquela forma épica. E nunca se esqueçam de apoiar. A série está a chegar ao fim de Battlefield. Infelizmente, o jogo não é assim tão grande como nós esperávamos. Mas está lindo. Aqui está. A última parte... Eu bem me pareci. Ah, fomos apreendidos. Não conseguimos lançar a terceira parte da mensagem. Come on, meu! Sério? Não conseguimos lançar a mensagem, meu querido. Não, não a mensagem que você gostaria. E, Laurence, era um bom hoste. Ele quase parece rosto de escapar. Eu me lembro de lembrar o local de Laurence, claro. Claro, claro. O que significa... O tren sabe também. Twice, você disse que o tren sabe tudo, tudo foi claro. Mas... Eu disse exatamente onde irá atacar. O espírito tem seu nome, meu querido. E está chegando para matar você e sua pequena bandas de rebeldes. Primeiro, o fogo foi derrotado da cannais. E depois, o fogo foi perto da tropa, para matar qualquer atendimento. A legenda de Laurence de Arabia... ... morre agora. Boa noite. Você deslouou apenas em tempo, até Kitchi foi um louco de pensar que ele vai ficar depois de escapar. A canavar não vai parar de nos cair. Não, não vai. Deixe-me pensar. O trem está chegando muito longe. Então, ele tem que parar de tomar água. É onde nós nos atacamos. Acredito. Eu vou lidar com os sentidos, e ir com explosivos no caminho. Sim, e eu vou fazer o nosso lutador. Quando eu pôr as linhas, o trem será caído. Então, quando você ouve o blast, você precisa atacá-los com tudo que você tem. É bom. Mas você sabe que há uma chance que os homens não vão vir. Você pode sete-se os explosivos e encontrar que você está lá todo alone. Você sabe isso. Eu acho que não vou saber de qualquer forma, até que eu sete-se. Eu acho que não é mais fácil. Eu acho que é o nosso lutador. Eu acho que é o nosso lutador. Eu acho que é o nosso lutador. A pequena cidade onde iríamos emboschar o trem tinha uma presença significativa de inimigo. Aquas tropas teriam de ser lidadas antes de que as explosivas pudessem ser feitas. A grande questão é como com 6 balas, não é? Olha para isto. Se eu conseguisse ir por trás deles e montar-me naquilo, parece-me que seria fácil, não é? O problema é tentar isso. Será que eu consigo ir por trás? E será que eu consigo entrar naquele carro? Não, não me parece. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Isto tem que ser tudo à cabeça, Rick. Vai ter que ser tudo à cabeça. Tipo assim, não é? Tipo assim, não é, Rick? Ah, sniper! Ah, ainda me acertou. Bala para lá, bala para cá. Ah, shit. Ah, shit. Estás tão entalado. Não estás, Rick? Balas, oh, shit. Tinhas-te à barraca, não é, Rick? 10, tentámos. Calma, temos de tentar outra abordagem. As nossas munições também não são assim tantas, não é? O problema é aquele gajo todo blindado, meu. Esse gajo é como lixo. Esse gajo é como lixo. O gajo todo blindado é como lixo. Como se tornou, a pequena cidade onde nós bombustaríamos o trem tinha uma presença significativa de inimigo. Aqueles troupes teriam de ser feitas antes que os explosivos puderiam ser feitas. O problema é esse, meu. O problema é o grande problema é esse. Deixa-me ver o que é que eu consigo fazer. O grande problema é esse, meu. C4 agora, sério? Não posso levar dois snipers, né, meu? É o seguinte, senão vai dar barraca, né? O único boi é deles, meu? Eu podia ter rebentado era com o carro. Shit. Estás a inventar já, né, Rick? Estás a inventar já, né? Estás a inventar já, né? Bom, vamos ter que fazer esta abordagem na guerra mesmo Vai ter que ser na guerra mesmo Pessoal, não vai focar, mano Ai, Aziz, olha para isto, meu Sh** Sh** Ah, acerta neles, Rick, por favor, meu Calma, muda de posição Isso, 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 isso Jesus Motherfucker Sh** Que puta de barraca que tu arranjaste, não é, Rick? Que puta de barraca que tu arranjaste Achei que recuou mais ainda 45% de vida, não acredito que tu vais escapar, Rick Come on Haha, sem balas Bem jogado, Rick Bem jogado Sobe aí, sobe aí E vais ter que defender isto, é isso? Olha, foram-se para o mesmo Bem num sítio bacano Para aquilo explodir, zez Limpei logo uma teca deles Bem bacano Bem bacano Um sítio mesmo porreiro que eles foram pôr, viram? Bem, pouco e pouco Calma, Rick Bem, pouco e pouco Vim de balinhas É o que chega, Rick É o que chega É o que chega, Rick É o que chega, é o que chega Bem Tu, no meio de tanto azar Consigo ter sorte Sabe qual é que foi a minha sorte? Eles foram-se pôr todos ao pé Deixem-se que explode, amigo Oh, sh** Para Vamos ter que avançar e buscar armas A estes homens que estão aqui no chão Não sei que armas é que eles têm aqui Mas vamos ter que ir até lá Aí, zez O que é isto? Estão a ouvir jatos, é? Calma Muniçãozinha Ainda há gás Eu sei que há, eu sei que há, amigo Passar por aqui só para apanhar munição Bom Eu parecia que deve haver para aí um gás Não muito mais que isso Vou ter que destruir isto aqui Que é a parte easy Por assim dizer, do fazer Aqui Ok Tá Vamos ter que ir ali até à frente Vamos ter que ir até ali à frente Vamos por aqui também munição Ok E Bem jogado Bora Agora Bum Bem jogado Objetivo concluído Já destruímos Agora Falta acabar com alguns quantos Acho eu, não é? Ilumina os inimigos No vilarejo Pronto Vamos embora Vamos fazer isso Estão para ali dois Olha, um está ali Só que daqui é um bocado complicado acertar Não é aí? Calma Tenta-te aproximar dele Tenta-te aproximar dele por trás Eu sei que não tenho snapper Bem Não morreu É sério Tá Bem Acho que só falta um já, amiguinhos Acho eu Que é este que está aqui atrás Acho eu Mas antes disso Ainda queria buscar uma armazinha Bacana, não é? Isso era porreira No caso esta arma parece ser uma pistola É muita porreira No caso é? Olha aqui Então Está feito Bem-jogado Será que há mais alguém? Eu acho que não, não é? Ok Vamos trocar Qual é? É esta aqui Por esta Bem-jogado Tá Agora vamos avançar Que ainda há ali mais um gás Meu A sério Hobbs Está feito O princípio está feito Objetivo concluído Quando Zara segura a cidade A trapa pode ser seta Para o trem de chegada É Puta Meu Ai E as aviões E tudo Mas o comboio Veio no mesmo Meu Destrua o trem blindado Como é que queres que eu faço isso? What the hell Isto não dá nem? Destrua o trem blindado Como? Mandar é uns abaixo Ah tá Vai Já vais mandar abaixo Eles não param de disparar Vais ter que ganhar de cheese aí Bora Havia ali uns Uma espécie de umas Como é que se chama? Havia ali uma espécie de uns Umas armas Uns canhões Que eu posso usar Como este aqui à minha frente Olha Vem 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 Abaixa 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 Entra Entra Bem Carrega Será que dá? Eu devido muito Pois bem Parcês Tens uma puta De um comboio A disparar para ti Como é que tu vais destruir o tanque? O Coisa Como é que vamos destruir aquilo? Será que o dinamite? Eu acho que o dinamite dá O problema é que eu não me consigo aproximar o suficiente daquilo Não é? O que tu vais fazer é jogar dois tirinhos disto E vais mudar de posição Rico Acho que já percebi Quer dizer Percebi não percebi Percebi não percebi Eu vou dar dois tirinhos disto E vou mudar de posição Vou chegar lá Vou meter naquilo Vou dar dois tirinhos daquilo E mudar de posição Muito rápido Bora E depois talvez procurar Outra posição mais à frente Isto ainda dá para dar dois tirinhos Antes de eu parar Bora Um Ah Descontou 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 Bora Dois Bora Ainda dá mais outro Sai 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 F*** Agora temos outra aqui à frente A ideia A ideia se calhar É ir mudando Sem ser ocupada É isso? Oh Não tenho hipótese Então mas tipo O comboio só aponta para uma pessoa Está tipo Estão-me a perceber A aldeia está cheia de inimigos De rebeldes E o comboio só aponta para mim What the f*** É que desta vez Só tive hipótese de disparar uma cena Não tive mais hipótese Bem Não quer achar que há metade de vida Não Não Por acaso não Bora Caralho Mas como é que eu vou destruir o comboio Alguém me consegue explicar Agora Tem que ser rápido Tem que ser rápido S*** Já estava a esperar para cá Mas também que eu não percebo Como é que estou a ser atacado Tipo Parece que sou eu que sou o atacado Não sei o que há os aviões também Mano A seguir Será Por favor Bora 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 Baza 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 Não consigo perceber Estão a ser atacados É o p*** dos aviões É É o p*** dos aviões Sério Que o comboio se vai embora Baza 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 Não é muito boa ideia Estás imparado Não é muito boa ideia Estás imparado Vamos ter que ir mudando posições E usar aquilo Acho que é isso A ideia será essa Provavelmente Está para aqui outro Não está Estava outro Onde é que está o outro Está aqui Está aqui Bora 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 Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Bora Mais um Vai 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 Tanto dentro A vida Bora Baza 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 Má conta Cá está Sor Bom Já tirámos ali Uma carrada Já só falta um bocadinho A cena é que vamos ter que mudar a mesma posição Vou ter que ir procurar outro mais longe Será que este tem mira Não tem Vou ter que ir lá mais abaixo Coisa que não me apetecia nada Ele está cheio de inimigos Bora Bora Entra Entra Vira tudo Vira tudo Por favor Isso Vem a vida Vai controlando a vida Ai não me disparos para aqui Baza 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 Já não pauta tudo Vamos tentar isto aqui Vamos tentar isto aqui Será Bora Calma Isso Calma Baza É para ti É para ti F*** Ai azês Eles fazem grandes ataques Meu Bora 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 Está quase Está quase Está quase Esqueço-me que eu preciso carregar Deve estar quase É mais uma É mais uma É mais uma É mais uma Baza 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 Ah não vais morrer agora Não vais morrer agora F*** F*** Não vais morrer agora Zé Ai eu não lhe acertei A sério Matem-me estes gajos Por favor Matem-me estes gajos Eu preciso da vossa ajuda Zé Eu não conseguir até aquilo Se vocês continuarem com essa bocaria Nem Bora 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 Vira 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 Ah não estou descontado Zé Vai Outro 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 É o último Ah não vais parar agora Vai Falhaste 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 Olha a vida Olha a vida Olha a vida É melhor não Fisca Estás quase Descubra a vida Vai 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 F*** Se tu só estava mesmo Complicado Não está a fazer Zocas Calma Que grande guerra Monta-te Olha já destruiu isto Destruiu esta bocaria Não dá Vamos ter que ir para o outro Lá mais à frente Zé S*** Estão quase todos Todos destruídos Está brutal Aquele ali está muito em baixo Eu não vou ter que aquele Só se fosse maluco Zé É que eu ia ter que aquele Está a soro Está a soro Comboio Zé Bora Vira 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 Ah tá Zé Já está Não Já está Ah não está A sério O que é que isto está Em câmera lendo Tá Zé Ah É Vengece Vengeance 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 A sweet upbeat noon How did you find it Zarah? Vengeance Then you're right We do need to think bigger Act bigger Maybe even the Suez Canal Amor C chip Diga-me, o que você sabe de batalhas? Infelizmente é verdade, amiguinhos, a guerra pelo domínio e pelo controlo do ouro negro que é o petróleo e continua até aos dias de hoje. Um dos grandes exemplos foi, todos nós sabíamos que Saddam Hussein fez bosta e torturou milhares de pessoas do povo dele para testar muitas vezes aqueles gases que ele testava, chegou a matar aldeias inteiras e tudo mais. Mas um dos grandes pretextos para os americanos entrarem lá eram as armas de destruição massiva ou maciça, acho que é massiva, armas de destruição massiva que alegavam que Saddam Hussein tinha e acabou por nada ser encontrado até aos dias de hoje. Eles precisavam sim de um pretexto para entrar no Iraque e arrasar com tudo e acima de tudo terem, por assim dizer, o controle do ouro negro que é o petróleo que faz andar este mundo para a frente. Infelizmente, os interesses estão sempre à frente da vida dos seres humanos, coisa que na minha opinião não é o mais correto. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Um grande obrigado a todos que acompanharam esta série, sim, já terminou a série de... Brutal, amiguinhos, brutal. Uma mensagem de encerramento da equipa de Battlefield dedicada àqueles que serviram a guerra. Isto será o que, Zé? Mais uma história? Jogar capítulo. Hoje nós lutaremos. Uma mensagem de encerramento da equipe de Battlefield 1 dedicada àqueles que serviram na guerra. Um dia, tudo isso será terminado. A guerra para acabar todas as guerras será uma. Por um lado ou o outro. A armas irá se arrastrar. O grão irá se crescer. E não haverá nada além disso. A terra irá se arrastrar, como tudo faz no final. Vamos ser muito longe por aí, mas talvez não esqueçam. História só lembrará um em 1,000 de nós. E o futuro será fechado com histórias de quem nós éramos e o que nós fizemos. Como nós vivemos, como nós lutamos, e como nós moramos. Quando isso está tudo over e a guerra é uma guerra, eles vão nos lembrar. Mas até que esse dia come, nós vamos se sentiremos. Nós vamos olhar o cheio de olhos. E nós vamos lutar. E nós vamos lutar. que grande jogo que grande jogo amiguinhos ainda bem que me fizeram rique joga rique joga rique joga Battlefield 1 valeu a pena trazer para o canal eu sei que jogos de primeira pessoa não funcionam bem no Youtube pelo menos no meu canal não funcionam o único que funciona bem é o Far Cry que vocês veem porque tem uma história belíssima mas não, este Battlefield 1 funcionou bem, funcionou muito bem consegui viver cada história e cada protagonista cada personagem que fez parte dessa história vocês acompanharam-me desse lado foram sentindo isso também foram deixando isso nos comentários de forma épica e fantástica eu só me resta no final agradecer a vocês do fundo do coração o magnífico apoio que vocês vão deixando no canal e que vão deixando nestas séries e a força toda que vocês dão para continuar aqui do vosso lado dia a dia o que eu peço por fim é que vocês deixem aí um like gigante e vemos-nos por aí no canal e eu vou arranjar certamente uma nova série para 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 continuar ao meio-dia e para assistir para vocês ao meio-dia no canal com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado tchau tchau tchau